Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e um. A partir de agora você participa, interage aqui junto conosco, nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis, o número já tá aqui na sua tela, né? Você denuncia, você elogia, você faz uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, se inscreva aí no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho pra que nós possamos sempre avisá-los aí dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Canal que aliás mais cresce no mundo. Olha, teve uma perseguição entre Limeira e Americana, um indivíduo que teria furtado aí um veículo Hilux. Veja só, uma união entre as forças de segurança envolvendo a cidade de Limeira e a cidade americana. Um homem de trinta e dois anos foi preso após furtar este veículo na avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga. Olha, rodovia Anhanguera, houve toda essa perseguição, né? A polícia, a guarda municipal fez a apreensão de alguns objetos aí e este sujeito foi parar na cadeia. Pois é, olha aí, após esse furto de veículo aqui na cidade de Americana, né? Então tá aí uma superação da polícia militar com a guarda municipal de Americana, com a guarda também da cidade de Limeira, esse homem de trinta e dois anos detido. O veículo foi devolvido ao proprietário. Olha, a Americana bateu, né? Novamente o recorde de vacinas recebidas, né? E amanhã, sábado, é o dia D. A Americana tá dando um show de vacinação. Aliás, foram mais de dezessete mil doses que chegaram pra cidade americana e amanhã você da cidade americana poderá se vacinar, né? Principalmente com a segunda dose, a segunda dose da vacina da covid-19, né? Olha aí, na realidade foram dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro doses, tá? E a Americana dá um exemplo aí pra nossa região no quesito vacinação, no quesito ao combate ao coronavírus. Então, tá aí, a Americana recebendo aí o segundo lote recorde de vacinas aqui na região metropolitana de Campinas. Olha, saúde, a gente sabe que é sempre em primeiro lugar, por isso que o Edson sempre tá aqui todos os dias falando, né? Pra você que é homem, pra você que é mulher, pra você que é vaidoso, vaidosa, né? Quer cuidar da sua pele, quer cuidar da sua, né? Da estética. Então, Creme Risotex, o revolucionador. Vamos lá, Edson, é com você. E o seu tem uma dica especial pra quem tá acompanhando aqui o jornal. Chama-se Creme Risotex, um tratamento exclusivo pra você que quer eliminar as manchas. Mancha do sol, mancha da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, incomoda, né? Denuncia a sua idade. Tem gente que passa maquiagem até nas mãos pra tentar esconder. Mas o Creme Risotex atua no clareamento, ele conta com a nanovitamina C que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme, linda, rejuvenesce, diminui a sua idade e ainda diminui as rugas e as marcas expressão. Anota o telefone 0800-942-0455. Esse é o número do Risotex, 0800-942-0455. Liga lá, tem presente especial pra você. Leva o colágeno hidrolisado em cápsula pra manter a firmeza e a elasticidade da sua pele, mais a cápsula de vitamina C. Anotou o telefone 0800-942-0455, Nilson. Eu, repetindo, 0800-942-0455. Olha, teve um acidente de trânsito ontem à tarde envolvendo um caminhão baú aqui na divisa entre Santa Bárbara do Oeste e Americana. Este caminhão baú, ele, é, deu de frente, né? Fala é, neste poste, é, que aparece nas imagens. Acidente este registrado na tarde de ontem. Graças a Deus, não ocorreu nada com o motorista que estava neste caminhão. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste foi que atendeu a esta ocorrência. Olha, na cidade de Hortolândia, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, é, fez uma operação onde, é, um casal foi preso, detido na tarde de ontem. E este casal, eles são, é, suspeitos de terem executado o policial militar. É, o casal procurado pelo homicídio ter matado este policial aí que aparece nas imagens, o Marcelo Reinaldo Gardinal, de 43 anos. Esse crime que ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2019, em dois córregos, na região de Bauru, o policial militar foi alvejado, é, com tiros de fuzil por ladrões especializados em furtar caixas eletrônicos. E, segundo a DIG, os suspeitos dispunham de arma, armamento sofisticado e de alto poder bélico, né? É, o homicídio ocorreu, como eu disse, na rodovia Amauri Barroso de Souza, em dois córregos, é, outros envolvidos estão sendo procurados também. Ah, essa ação teve o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba e a DIG de Limeira, que prendeu no Parque Orestes Hôngaro, é, em Hortolândia, um homem de 37 anos e uma mulher de 38 anos. Ambos são suspeitos de participar aí, é, deste crime, é, eles foram, é, levados para uma unidade prisional aqui da nossa região. Então, esse trabalho, é, é, realizado, efetuado aí pela, pelo setor de investigações gerais americana, que, por sinal, faz um trabalho fantástico, é o trabalho de inteligência da polícia, é, civil, né? Das forças de segurança, para, é, é, prenderem essas pessoas, esses criminosos, né? Que praticam esse crime contra este policial. Olha, agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook, isso, você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho, olha, amanhã é sabadão, aproveite aí, né, o seu final de semana e agradecer a você que está sempre ligadinho aqui na TV SB Notícias. Para a gente encerrar aqui o nosso jornal de hoje, manda um abraço aqui, é, para a Rosana, a Márcia Maria, é, o Diraldo e a Cirlei Silveira. Um abraço, um forte abraço. Amanhã, aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai ter vacinação normalmente, tá bom? Amanhã, sábado, terá vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós falamos de americana e Santa Bárbara também vai ter nos três postos de vacinação, que o de Janeiro Pedroso, Merzinho Daniel e Casa de Maria. Semana passada não teve, né, é, disseram que iam fazer aí uma higienização nos três locais, mas no meu ver, sábado é um dia precioso, né, onde quem trabalha durante a semana, em empresas, firmas, não tem tempo, né, e às vezes fica difícil a empresa dispensar. Então, por isso que sábado tem de vacinar os barbarenteses. Valeu, meu povo! E até segunda! E lembre-se, mexeu com você, mexeu com o Araújo. Tchau! Tchau!